Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma historinha da Turma da Mônica no canal Bonecos da Lu. E a historinha de hoje é da Mônica e da Magali. Hein? Bolsinha da moda. Hum, já tô vendo que deve ter confusão por causa dessa bolsinha, hein? Eu sei que a Magali tá ali comendo pipoca. E a Mônica fala assim. E eu disse que não sabia, mas tinha certeza de que era a Creuza da Rua de Baixo que estava arrastando a asa para o Fabinho Boa Pinta. Gente, parece que a amiga Magali não tá prestando atenção em nada. Porque ela continua ali. Cross, 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 nhaque, 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 só comendo a pipoca. A Mônica já aponta pra ela. E o pior é que aquele sonso, o que tem de bonitinho, tem de burro. Imagina se fosse eu que... E ó, enquanto ela tá ali de braço, assim, na cintura, a Dorinha vem chegando e fala assim. Oi, meninas. Que dia finesse, né? Aí as duas olham pra Dorinha. A Dorinha passa, toda bonitona. Aí a Mônica. Oi, Dorinha. E a Magali ali com a boca cheia também dá um oizinho. Ai, de repente, a Magali fica assim, glute. E olhando, acho que pra Dorinha. Mas a Mônica nem percebe e continua. Mas do que eu estava falando mesmo? Dos anéis de Saturno ou das pulgas do Monicão? Ah, sim. Estava falando mal da Creuza da Rua de Baixo. Mas nessa hora, a Magali deixa a Mônica falando sozinha. A Mônica nem percebe e continua. E sabe o que aquela lambisgoia ainda fez? Ela... Mas nessa hora, ela percebe que a amiga não tá mais ali do lado dela. Magali? Uai, gente. Pra onde que ela foi? Ah, a Magali foi atrás da Dorinha. E já tá ali segurando a bolsa dela. Ai, mas que coisa fofa, disse a Magali. Aí a Dorinha compra na liquidação da loja da esquina. E a Mônica fica chegando ali cheio de pontos de interrogação. A Magali já coloca a bolsinha no ombro. Combina até com o meu vestidinho. Amarelo manga madura. Que chuchureco. Ai, ela tá adorando a bolsa da Dorinha. Mas a Mônica fica ali parada, olhando. E fala assim. Magali, você me deixou falando sozinha. É assim, é? Da próxima vez que você vier reclamar de sorvetes, não vou dar bola aí. Mas parece que a amiga continua não dando bola. Porque ela mostra a bolsa assim pra Mônica. Olha isto, Mônica. E quando a Mônica olha a bolsinha, fica assim hipnotizada. Toim! Ai, gente. A Magali aponta. É a bolsa nova da Dorinha. E a Mônica amou. Ai, que amor. É de paninho. Ai, a Dorinha explica novamente. Comprei na liquidação da loja da esquina. É esta a nova moda. É por isso que eu adoro ser fashion. Né, meninas? Acompanho tendências. Ai, a Dorinha sai. A Magali e a Mônica ficam ali suspirando. Ai, tudo por causa da bolsinha. Ai, a Magali olha pra Mônica. A Mônica olha pra Magali. E as duas ficam ali. Plim! Eu acho que elas tiveram uma ideia. Elas saem correndo. A loja da esquina. Com certeza vão atrás de uma bolsinha. Nossa, mãe do céu. A loja da esquina está lotada. As duas saem ali todas descabiladas. Ai, a Mônica. Não devíamos ter pedido permissão às nossas mães para ir à loja, Magali? Ai, ela. O quê? Ia esperar que todo o estoque de promoção acabasse? Ai, gente. As duas estão ali sentindo o máximo com as bolsinhas. Eu fiquei fashion, não, Magali? A Magali, tô parecendo de zelibuxa. Ai, gente. Ficam desfilando. E a Magali. E qual é o próximo passo, Mônica? Ai, elas começam a andar pelo bairro. Todas, todas assim metidonas. E quem vem saltitante ali? Olhando pras duas. A Denise. E ela chega perto. Oi, meninas. Que coisas mais fofas essas bolsinhas novas. Ai, a Magali. Oi, Denise. Ai, a Mônica. Hi, hi, hi. Já está com invejinha, né, Denise? Ai, a Denise olha assim. Inveja nada. Só estou elogiando. Mas no pensamento fica assim. Duas pestas. Ai, ela sai saltitante. Eu também vou pedir pra minha mãe. Na nossa idade já é bom termos uma bolsinha pra guardar as coisas importantes de menina, né? E sai toda feliz. A Mônica fica assim. É, mas as duas estão amando as bolsinhas. Só que a Mônica, de repente, olha assim pra gente com uma cara bem confusa. Não sei o que está passando na cabeça dela. Não. Ai, ela tira a bolsinha do ombro e joga assim as coisas no chão. Zup, zup, zup. Mas só tem papel amassado. E a Magali fica ali com um ponto de interrogação. Sem entender o que a Mônica está fazendo. Ai, a Mônica. Mas só tem papel dentro, Magali. Ai, a Magali. Você queria o quê? Que tivesse dinheiro? Uai, eu acho que elas acabaram com a mesada, né? Comprando as bolsinhas. Mas a Mônica explica. Pra que é que temos bolsas se não temos nada pra pôr dentro? Ai, a Magali. Hum, mas pelo menos elas são bonitas. Ai, as duas saem assim. Pois eu vou pra casa enchê-la com coisas interessantes. Ai, a Magali gosta. Boa ideia. Eu também. As duas saem, cada uma pra sua casa. Ah, a Magali já volta carregando sanção dentro da bolsinha super estilosa. E a Magali, meu pai do céu. A bolsa triplicou de tamanho. Ela nem consegue colocar no ombro. Chega assim, ó. Fica arrastando a bolsinha pelo chão. A Mônica toma um susto, né? E já logo fala. Nossa, Magali. Como você tem coisa pra levar na bolsa, hein? Ai, a Magali fica. Oh, nem fala. E olha que nem chegou a hora do lanchinho das três. Gente, como assim? Ai, ela abre a bolsa. Mas mesmo assim, já dá pra fazer uma boquinha. Olha quanta fruta tem dentro da bolsa da Magali. Ai, a Mônica fica assim, estatalada. Você encheu a sua bolsa de comida. Ai, a Magali senta no chão. Ué, e existe recheio melhor do que este? E já comendo. Ai, a Mônica fica assim. Ah, sei lá. Se eu fosse você, colocaria coisas mais a ver. Como? Como? O Sansão. E mostra que o Sansão tá dentro da bolsinha. Mas a Magali fica assim. Quê? Você colocou o Sansão dentro da bolsa? Ai, a Mônica. É que ele é grande e não coube mais nada. Ai, gente. Mas pelo menos o meu coelhinho agora ficou protegido, Magali. Ai, a Magali sei. Do Cebolinha e do Cascão. Ai, nessa hora, foi só falar o nome dos meninos que eles aparecem. Ih, agora a Mônica tá dando uma de cangulubofante. Ai, o Cascão. É, tá levando o filhote dentuço e encardido dentro da bolsa. Ah, a Mônica não gosta não. Ora, seus, seus. Aí, a Magali, calma, Mônica. Não esquece que... Ih, a Mônica já esqueceu. Porque ela joga. E eu acho que ela joga o Sansão com bolsa e tudo. Zup, 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 zum. Ai, a Magali. Mônica, você jogou, foi a sua bolsa. Ai, a Mônica. Ai, é mesmo. Mas bateu nos dois. Pimba. Jogou Cebolinha pra um lado e Cascão pro outro. Ai, ela vem, pega a bolsinha com o Sansão dentro. Puxa vida. Estragou todinha. Ai, a Magali. Fica também olhando assim a bolsa dela. Hum. E a minha ficou com cheiro de banana azeda. Sabe de uma coisa, Mônica? Acho que somos pequenas demais pra essas frescuras. Porque, né, não tão colocando coisa certa na bolsa, não. Ai, as duas saem soltituintes. Vamos deixar as bolsas para as maiorzinhas. Ai, a Mônica. Isso mesmo, Magali. Preferimos ser livres, leves e soltas. Só que aí, de repente, elas dão de cara com quem? Com a Dorinha. Toim. Elas ficam com os olhos arregalados. E já falam logo. Nossa, Dorinha. Que casaquinho mais fofes. Aí, a Dorinha, gostaram? É a nova moda. É cheio de bolsinhos pra carregar o que quiser. Cabe tanta coisa que sempre tenho tudo à mão. Ai, gente, que máximo. E vai saindo. Assim, nem preciso mais de bolsa. É verdade. Com tantos bolsinhos, não precisa mesmo. Ah, quem gostou disso foi a Mônica e a Magali. Elas olham uma pra outra. Não, não precisa de bolsa. Ai, elas já correram pra comprar o casaquinho, gente. Só que a Mônica colocou o Sansão e um monte de ursinhos de pelúcia. Enquanto a Magali colocou um monte de comida. Tá muito doido isso, pessoal. Eu só sei que o Cebolinha e o Cascão ficam olhando assim. E agora, o que é isso? Nem eu sei te dizer, Cebolinha. É uma coisa muito doidinha, maluquete do Balac-Bec. Eu adorei a historinha. Quem gostou, dê o like, se inscreva no canal e continue acompanhando os nossos vídeos. E não esqueçam de clicar no sininho para não perder as nossas notificações. Tchau, tchau e até a próxima, pessoal. Tchau! Um beijão para todos vocês que assistem Bonecos da Lua.